Eu queria começar apresentando a banda, a banda Pau Brasil, pelo menos os três sócios efetivos, que são Paulo Bellinati, meu amigo de 300 anos, Nelson Aires, o caçula da moçada, que é o Rodolfo Stroita. Durante os ensaios, o Rodolfo gostava sempre de dizer a idade que ele tinha quando cada música que eu fiz foi composta. Então, por exemplo, na hora do ponteiro, ele disse que gostou muito da música e pulou com alegria do colo da babá. E os três convidados, Duda Neves, Bateria, Toninho Ferragutti, acordeão. Saxofone e flauta, pique e reverte. Mesmo que os cantores sejam falsos, Como eu serão bonitas, Não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, Os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas, Quando um deus sonso e ladrão, Fez das tripas a primeira lira, Que animou todos os sons. E daí nasceram as baladas, E daí nasceram as baladas, E os arrubos de bandidos como eu, Andando assim. Você nasceu pra mim, Você nasceu pra mim, Você nasceu pra mim, Mesmo que você feche os ouvidos, E as janelas do vestido, Minha musa vai cair em tentação, Mesmo porque estou falando grego, Com sua imaginação. Mesmo que você fuja de mim, E por labirintos e alçapões, Saiba que os poetas, Como os cegos, Podem ver na escuridão, Eis que menos sábios do que antes, Os seus lábios ofegantes, Elegantizão, De se entregar assim. Me leve até o fim. Me leve até o fim. Mesmo que os romances, Sejam falsos como o nosso, São bonitas, Não importa, São bonitas as canções. Mesmo sendo errados, Os amantes, Seus amores serão bons. Aplausos. 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 Era um, era dois, era cem, vieram pra me perguntar Ou você onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vendo Era um dia, era claro, quase meio, era um canto calado, sem ponteio Violência, viola, violeiro, era morte em redor, mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio, tinha um churube quebrado Mas não lembro de dor, nem receio, só sabia das ondas do mar Jogaram a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar Se eu tomo a viola, eu ponteio, meu canto não posso parar Quem me der agora, eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora, eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora, eu tive essa viola pra cantar Era um, era dois, era cem, era um dia, era claro, quase meio Encerrar meu cantar já convém, prometendo o fomeio Certo dia que sei, por inteiro, eu espero não vá demorar Esse dia, estou certo, que vem, digo logo que vim pra buscar Morrendo no meio do mundo, não deixa a viola de lado Vou ver o tempo mudado e o novo lugar pra cantar Quem me der agora, eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora, eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora, eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora, eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora, eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora, eu tive essa viola pra cantar A CIDADE NO BRASIL